Hoje você vai conhecer o Salão de Detroit, o maior salão americano e uma das principais exposições de carros de todo o mundo. Você vai ver agora o que as duas maiores empresas americanas trouxeram para o salão deste ano. A Ford fez uma festa em Detroit. Mostrou em seu stand o maior conjunto de lançamentos da história para comemorar os 100 anos da empresa. O Mustang GT com motor de 400 cavalos e o Freestyle SX foram algumas das atrações. Mas o veículo que mais chamou a atenção no stand da Ford foi a picape F-150, que traz novidades no desenho, na motorização e nos equipamentos. A F-150 é o veículo mais vendido nos Estados Unidos há 21 anos. A GM mostrou muitos carros conceitos, como a Trailblazer, que tem motor 6.0 de 345 cavalos, e a picape Cheyenne. Ela tem a caçamba dividida para levar cargas de tamanhos diferentes. O interior é sofisticado e o motor é um Super V8 de 500 cavalos de potência. Mas os maiores destaques da GM Detroit foram o cobiçado sedã Malibu, versão 2004, e a picape Colorado, que reforça a presença da empresa entre os utilitários de grande porte. Muitas novidades também na Cadillac, com seus tradicionais sedãs de luxo. As grandes empresas americanas sempre reservam grandes novidades para o Salão de Detroit. No próximo bloco você vai conhecer os carros que as japonesas e as europeias trouxeram para o Salão deste ano. Fique agora com as nossas ofertas. Eu volto já já.